Estilete com 3 lâminas Lotus 5200 Com cabo de plástico rígido e ergonômico, oferecendo ao operador mais segurança em sua rotina de trabalho. Possui sistema retrátil com 3 lâminas de 18mm em aço inox temperado, com segmentos que permitem destacar facilmente a ponta usada. É aconselhável retirar parte das lâminas cuja ponta não esteja afiada ou quebrada. Com um óculos protetor, aperte a seção usada com um alicate Lotus Universal e quebre este segmento. Pressione o cursor até a lâmina ficar visível e está pronto para uso. Ideal para trabalhos com papelão, plástico e papel. Para recarregar com as lâminas sobressalentes que estão dentro do cartucho, basta retirar a ponta da lâmina em uso, empurrando o cursor até o final. Em seguida, voltar o cursor até a ponta mais grossa, pressionar sua parte inferior até prender a lâmina nova. Você pode adquirir novas lâminas Lotus 6321 e recarregar o compartimento embutido. Para isso, pressionar o botão no final do lado mais grosso e retirar o compartimento embutido. Alimentar com cuidado com duas novas lâminas e recolocar no estilete, pressionando com o polegar ao mesmo tempo em que pressiona o botão para baixo. Procure usar luvas e óculos de segurança para sua proteção. Lotus